Ora, 22 em ponto cá estamos nós em direto na quarentena da bola prometido é devido com este grupo de sócios e adeptos e o nosso convidado de hoje que é o treinador de guarda-redes do Trofense o Augusto Patronilho uma longa carreira no treino de guarda-redes e muitos clubes eu até brinco com ele tem mais clubes que idade portanto, muita experiência hoje já falámos dele várias vezes está no Trofense e vai nos ajudar aqui a compreender um bocadinho melhor como é que está a situação no campeonato de Portugal devido a esta paragem nós falámos disso na nossa emissão de estreia no passado sábado apresentar o Ricardo Monteiro da Silva que é este senhor aqui à minha direita ou esquerda como quiser é o que está no meio entre mim e o Patronilho sócio e adeptos do Boa Vista depois, em baixo o Ricardo Silva aquele senhor do Penasco que está ali o sócio e adeptos do Vitória como se vê bem ali pelo símbolo e o João Paulo o sócio e adeptos do Leixões portanto, já conhecem também do último sábado e que estão connosco hoje nesta emissão lembrar a todos que isto é interativo faz sentido com as vossas perguntas com aquilo que querem ver também debatido nós aqui nesta tertúlia que agora chamamos tertúlia ou ataque não sei porquê foi o nome que surgiu ou ataque não sei o que é que é dizer portanto, falamos tudo sem filtros sem problemas sem qualquer stress aliás, basta ver o cabelo do nosso barbeiro como é que está portanto, a partir daí estejam à vontade falem do que quiserem e nós vamos responder a tudo o que pudermos vamos dar primazia para começar ao nosso convidado Augusto Patronilho Augusto, já sabes é um prazer ter-te connosco já sabes o quanto gosto de ti a amizade tenho por ti o respeito que tenho pela tua carreira explica-nos um pouquinho como é que foi a tomada de decisão no teu ofenso o que é que aconteceu quando começou a epidemia a alastrar e que decisões foram tomadas imagino que estejam todos em casa imagino que conhecendo-te bem que estás em contacto com os teus guarda-redes como é que estão a viver toda esta situação antes de mais boa noite a todos os meus intervinentes e que vim-nos à assistida e é sempre um prazer participar dos seus programas em relação à situação do Conor Dias foi uma situação que nos apanhou se calhar foi muito desprez desde que houve a Suprema Municipal que tivemos lá um massagista que sentiu pebre dores e até lá aqui para casa e a direcção nos disse muito bem escolheram lá por atividade e já estamos aqui dia próximo em Proventão é complicado uma situação desta é complicada porque além do impacto que existiu da doença em si é o sentido que um trabalho pode operar abaixo porque não sei o tempo que se vai ficar parado e pelo trabalho que foi feito está-se feito para ir operar abaixo e isso dói dá-se uma semana de sacrifício de trabalho e é complicado é complicado porque há famílias dos jogadores que também já sentiram algumas coisas de gerir isso do computador não é fácil na fase mas muito admirado com isto que aconteceu em Portugal numa primeira fase do Deixe Andar eu governments de apanhar o eu já eu estou a ganhar um bocado de diferença nisso eu não me devo pegar lá também fui apanhado de surpresa quando fomos aqui já havia lá doenças desde 11 de janeiro e não só em meados de abril é que sou vencedor e claro, ia para outra casa, que é o que não vai fazer agora e o escanto meu em Marrocos, nada de controle, foi fácil, eu e o Alfonso passávamos fácil pensávamos que em Lisboa íamos ser controlados, sempre para andar, não houve nada, é como aqui aqui vão todos para a praia e lá era sempre para andar, não é compreensível alguma situação desta português mesmo, infelizmente, sem dúvida, pronto, Malta, vocês têm todos os micros abertos, portem-se bem falem um de cada vez, senão eu desligo-vos o micro, no programa lá na rádio tinha que vos dizer que carrego mesmo no botão e está feito, Ricardo Monteiro da Silva, nós quando estivemos aqui no sábado falámos da questão do que os jogadores podem estar a passar e hoje por acaso li uma série de situações de jogadores estrangeiros, nomeadamente, estão a passar enormes dificuldades, ficaram sozinhos comiam em sítios que agora já não podem lá ir, o Augusto Patronilho quando nós estávamos em direita outra vez alertou que realmente no campeonato de Portugal onde se ganha 500, 600 euros esta é uma situação bastante delicada, tu já de outra vez disseste, era preciso aqui uma ação muito concreta da federação, mas também pediste uma ação da parte do sindicato, hoje o Joaquim Evangelista disse que não podem ser os jogadores a pagar a fatura desta crise, ou seja, não podem ser os jogadores a serem despedidos, a ficarem sem contratos, o que é que queres dizer sobre isso? Já te estás a rir, mas tem que dizer. Boa noite, boa noite a todos, boa noite ao Patronilho, um grande abraço para ele. Eu estou bem porque o Joaquim Evangelista veio com aquilo que nós já suspeitávamos, não é? Quer dizer, veio empurrar o problema com a barriga, ver para onde é que ele vai parar, porque nunca é nada com ele, ele tem problemas de qualquer lado, tem problemas em qualquer clube, o problema é sempre dos outros, o sindicato parece, ah, não parece, o sindicato está lá mesmo só para reunir as cotas ao final mesmo e depois quando há problemas é um empurrado de responsabilidades. O que se está a passar no campeonato de Portugal eu entendo, tu lembras que eu passei uns anos no Bessem, que passávamos pelo CNS e os jogadores passavam por dificuldades e agora ainda pior, quer dizer, porque se na altura haviam protocolos onde os atletas iam almoçar e jantar porque era por aí que passavam cá também o acordo, no CNS isso também existe, nestes clubes agora e eles não conseguem ir porque restaurantes são fechados, quer dizer, os próprios clubes já se vão passar dificuldades porque vão se ver com poucas receitas, ou seja, o que em vez de leste e a federação tem que tomar uma atitude e não é dizer que, quer dizer, estamos com problemas mas vocês é que têm que resolver, não, o problema é deles, o problema não é dos clubes neste momento e alguém tem que tomar uma posição e não serão os clubes, a meu ver. Muito bem, vamos agora aqui também ligar o micro do João Paulo, o nosso Sociedade de Fuleixões, o nosso Vitorinha caiu, não é uma brincadeira, caiu mesmo, a ligação, há de voltar, só para pegar-me por ele. O programa agora vai ficar bastante melhor, Ramo. Aliás, o José Carlos Ferreira está a dizer que o Vitoriano ficou sem energia e aqui o nosso cotinho está a dizer, o João Paulo a beber água, meu Deus, não sei o que é que isto quer dizer. Um abraço especial para o Ricardo Monteiro da Silva, também aqui do Nelson, um abraço ao Gaia, ao Ricardo Gaia também, que mandou aqui um abraço para todos os presentes e para mim. João Paulo, nós falamos disto longamente no sábado e tu também defendeste que no fundo, quer dizer, tem que se encontrar aqui uma solução rápida para este problema, que não pode ser infinito. Obviamente também deixamos aqui uma coisa clara e vamos repetir para quem não nos ouviu no sábado, a saúde primeiro, obviamente, não é? Portanto, não vamos estar aqui com histórias, estamos a falar de futebol, mas a saúde é mais importante. Agora, está-se a agudizar a situação, estamos aqui a olhar para uma situação que pode durar muitas semanas e os clubes vão sofrer obrigatoriamente com isso. Boa noite a todos. O meu amigo, o Augusto Patronilho, que é o primeiro mês que estou numa situação destas com ele, destas. Eu peço desculpa, mas eu volto. O que diz? Ele não pode, pá. É que é dizer que é o que eu não... Ele está lá na cabeça, pá, a sério, pá. Nossa, vitoriano. João Paulo, continua. Continua. O que está a passar no futebol, e não é só no futebol, é no país inteiro, andam todos preocupados, não é? E é evidente que quem ganha 600, 700 euros tem um tempo de almofada, quem ganha 4, 5 mil tem outro. E nestas situações, a federação, eu vou te referirar bem, que a federação tem na missão dela, também, de ajudar quem precisa. Mas, se eu julgo que é o evangelista, não pode fugir de empurrar a seringa, porque muitas vezes, meu bem bate aos clubes a dizer que não pagam, e não quer saber porque é que os clubes não pagam. Diz que tem que pagar. Agora, também chega uma altura que é a vez dele também mostrar que está com os seus jogadores. Não é só nos dar a cabo das cotas e depois chegar ao fim, os clubes que se arranjem. Em relação às refeições, é muito triste saber que há pessoas que têm pessoas que dependem de restaurantes, mas pelo que eu sei, e falo, no caso do Leixões, nenhum dos nossos atletas tem esse problema. O Leixões tem uma cantina em que é feita a comida, em que é entregue a todos os atletas, e sei de outros casos, outros clubes também, com os restaurantes onde muitos atletas iam almoçar e jantar, fazem o takeaway, os atletas demam para as suas casas e almoçam e jantam. Isto é o que eu sei. João Paulo, mas assim é que devia de ser, ou seja, os clubes que não têm cantina, pelo menos têm que se responsabilizar, encontrar uma solução para os atletas que estão sozinhos ou que são estrangeiros que estão em Portugal, não é? Sem dúvida, mas isso, os restaurantes existem, perguntei com eles, em que os atletas podem buscar as suas refeições. Têm que agilizar as suas forças para poder encontrar uma solução para isso. Agora, sem comida, é que não podem ficar as pessoas. Ora, muito bem, o Miguel Ferreira está aqui a perguntar ao nosso Banana, se alguém empresta um gerador ao nosso Vitoriano, porque ele realmente está acontecendo aqui qualquer coisa. Ricardo, estás aí, não? Já estou, já estou. Opa, não estava a solucionar isto. Não estava a solucionar. Mas agora... O quê? Não se vê bem. Não, a gente ouve. Não, vê-se. Eu até clico. Estás a ver mais, Ricardo. Esperem aí, eu vou explicar. Ricardo, clica no bonequinho. Clica no bonequinho aí que tem uma câmera, que apareces. O bonequinho aparece uma câmera. Ele está a tentar. Muito bem, vamos adotar. Muito bem, Augusto Patronilho. O que é que os jogadores do Trofense te vão dizendo? Como é que eles estão a viver esta situação? Como eu te perguntei há pouco, mantens contacto. Eu sei exatamente como é que tu trabalhas. Agora o homem está a virar de uma vez, o nosso Vitoriano. Já vamos voltar aí, Ricardo. Como estava com problemas técnicos, a gente teve que passar aqui a bola ao nosso guarda-redes, ao nosso Augusto. O que é que eles estão dizendo? Patronilho, sentes muita ansiedade da parte dos jogadores? Já agora aproxima mais o microfone aí da boca, que a malta está-se a queixar que não te ouve bem. Isto é assim. Eles estão a viver ansiosos, não é? Porque estava a ajudar no livro da vida, treinam, que agora pararam de proletar completamente. Treinam em casa, mas nunca é a mesma coisa. Tem espaço, tem ansiedade, nunca é a mesma coisa. E quero voltar a trabalhar. Mas não estou a ver muitas grandes hipóteses que me saem a trabalhar outra vez, porque isto está muito bom. Tu achas que o campeonato vai ficar por aqui, Patronilho? Achas que não vai haver futebol outra vez? Eu acho que vai ficar por aqui. Não estou a ver, porque as notícias que vão surgir, não estou a ver grandes hipóteses. Isto vai acabar assim, só vão perceber como é que eles vão resolver a questão das classificações. Na parte que me toca-se ficar assim, maravilha. Não há problema nenhum. Sim. Já estão salvos da descida. Muito bem. Agora há aqueles clubes que investiram forte e feio para subir, em caso de Zelas, Pazes, Barosas, Barosas, Barocas, vão perder um ano. No fundo, vão perder um ano. E os jogadores também não devem estar muito contentes. Não devem estar muito contentes, porque a realidade no CNS, como tu sabes, não é tudo em dia. Há clubes que não é tudo em dia. O que estamos a falar agora é que eles estivessem em dia e há clubes que não pagam há dois meses e com este parado. O que tem que parar, já são três, não é? Essa bolsa, como se fosse o que o João Paulo falou, já não existe há muito tempo. Por isso é que a Federação e o Ibai Angelista têm que olhar cá para baixo, não é? Só lá para cima, não é? É só... Claro. Ora bem, depois tenta ver o que é que consegues fazer aí, que a malta continua a dizer que te está a ouvir mal. Vamos aqui ao nosso amigo do Vitória, que realmente e finalmente, aqui está ele, cheio de força. Ricardo, o que é que achas que era importante fazer nesta altura para garantir, por exemplo, que no Campeonato de Portugal quem trabalhou, quem está ligado aos clubes recebesse o que tem para receber? Se os campeonatos deviam parar ou não, vamos voltar a este tema antes de irmos para outros. Nós falamos sobre isto no sábado, mas como foi o nosso primeiro dia, não éramos tão seguidos como somos agora. Portanto, o que é que tu achas? Devem parar os campeonatos, acabar esta época e que a Federação, a Liga, o Sindicato, que se cheguem à frente para proteger os interesses dos jogadores e dos treinadores? Obviamente. Boa noite a todos. Peço desculpa pelos problemas técnicos que estive aqui. Não estava fácil. Eu acho que a Federação tem mesmo que chegar à frente. e o Sindicato também, porque têm de alguma forma de garantir a sobrevivência ao lado destes jogadores e que há muita gente aí que quase já não tem com o que comer. E é imperioso que a Federação, que é um dos órgãos em Portugal que mais dinheiro tem, é imperioso que a Federação entre para o terreno e trate dos salários destes jogadores, obviamente que sim. E isso, e também, e também, por que não, agilizar isso com a Liga de Clubes, que também tem o seu quinhão, obviamente. Mas achas que deviam de acabar as provas, Ricardo, para sermos direto e para... Para ser direto, como disse no sábado, eu acho que, na minha opinião, é a minha opinião, este campeonato deveria, obviamente, ser nulo. Nulo, portanto. Não temos, não há condições, provavelmente, para terminar o campeonato, obviamente que ele terá que ser nulo. Mas isso é a minha opinião, que irá contra muitas opiniões que há a nível nacional. Há muita gente que não vai gostar disto, mas há outra que vai. Obviamente tem que chegar a um consenso. Eu acho que o que é mais lógico de fazer será mesmo a nulidade do campeonato. De todos, todos os campeonatos, obviamente. Ricardo Monteiro da Silva, parece que concordas com esta ideia. Para sermos direto e concreto, se há muita gente também aqui a dar opinião sobre isto, também achas que deve ficar por aqui? Sim, sim, já falámos nisso, perdão, no sábado. Eu mantenho a minha opinião. Este tem que ser um campeonato, tem que ser declarado nulo, em todos os escalões. No sábado falámos, e para quem nos ouviu, eu posso também mostrar aqui a minha posição novamente, que questionou-se a questão das equipes que iriam ao EFA, quem descia, quem subia, e eu disse, e volto a manter, isto terá que ser como se este ano não existisse. Portanto, este ano esportivo não vai existir. Portanto, as equipes que subiram sobem, as que desceram descem, as que foram ao EFA foram. Portanto, passará por aí, porque não vamos estar aqui a discutir se agora se é, porque eu já sei, e vou voltar à célula frase, que os eucaliptos neste momento estão todos preocupados se é em dezembro que se acaba o campeonato ou se é agora. Isto temos de ser justos e nem é em dezembro nem é agora. Não há este campeonato, porque não podemos ter aqui a discutir, se for agora, há clubes que fizeram jogos nesta segunda volta, que outros não fizeram. E na primeira volta, houvemos tarolas que tiveram jogos em casa, que não tiveram fora. As equipes estão para descer, provavelmente foram aos ditos três grandes. E não as receberam, portanto, isto não podemos estar aqui. A nível de justiça, só há uma posição, é dar este campeonato como nulo. E eu achei piada, porque está a nos ouvir um amigo meu que está ligado à saúde. Um grande abraço para o João. E que diz que antes de junho que não há campeonato. E não pode haver. Não pode haver. Portanto, nós é impensável estarmos em junho a cumprir as sete, oito ou dez jornadas que faltam para acabar em agosto. E a Federação e a Liga, principalmente a Liga, têm que esclarecer isto e não andar aqui a empurrar o problema, porque todos sabemos que isto é um problema que vai durar. As pessoas que não se mentalizem que isto que está a passar, que estes 15 dias que vai passar, porque não vai. Na minha opinião, agora em Abril, eles vão renovar esta quarentena e com medidas mais rígidas, porque continuámos a ver as pessoas na rua, continuámos a escolher as pessoas sem responsabilidade social, portanto, isto é para durar e, portanto, alguém tem que tomar uma posição, até porque eles estão muito mais informados que nós, o comum mortal, não é? Sim, muito bem. Deixa-me aproveitar aqui para fazer o produtor. Deixa-me só fazer, só são parênteses muito rápido. Quando eu digo que estão muito mais informados, eu vou dizer-lhes porquê. Eu tenho um amigo meu que está ligado à saúde e dois dias antes de ser decretada a quarentena, portanto, este estado de emergência, ele recebeu em mãos uma carta de empresa onde lhe dava livre trânsito para circular porque iria trabalhar para essa empresa que está ligada da área da saúde, portanto, essa empresa, essa multinacional, já sabia o que ia acontecer. Portanto, eles sabem o que vai acontecer, portanto, eles têm que tomar uma posição em deixar-nos andar aqui a brincar ao futebol, isto é, porque isto faz mal a toda a gente, faz mal aos próprios clubes que têm que começar a planear uma próxima época, faz mal aos atletas que não sabem em que meios é que têm que treinar, o que é que têm que fazer, portanto, alguém tem que tomar uma posição. Sem dúvida. João Paulo, podíamos pegar agora, e vou pegar nesta pergunta do José Carlos Ferreira e agradecer a participação dele. Temos aqui mais perguntas, Tiago Quaresma, Ricardo Gaia, etc., já lá vou. A do Ricardo Gaia até depois poderá ser começada pelo Ricardo, pelo Patronilho, até pela história que tem no Boa Vista também, que é sobre os Júniors de Boa Vista, mas já lá vamos, onde o Tiago Quaresma é específico para o Patronilho. João Paulo, o José Carlos Ferreira é um jornalista muito experiente, muitos anos de bola, pergunta-se se vocês não temem que as competições a terminarem já possam ser o fim de muitos clubes. O que é que te parece? Acho que não é o fim de muitos clubes, acho que não é o fim de nenhum clube. Mal é o clube que, em março, não tem dinheiro para o resto da época. Não vamos andar aqui a querer nos enganar uns aos outros, não é? Porque haja muitos clubes a nível profissional, que em março, vou andar a pedir porta em porta para pagar aos jogadores. Isso não vai ser nada. Como os meus colegas, o Ricardo Silva e o Ricardo disseram, o campeonato tem que ser nulo. Não faz sentido andarmos aqui sempre a falar o mesmo. quem vai ser campeão, quem vai ser campeões, dá-me igual a mim, o meu colomão vai de certeza. Portanto, tem que ser nulo, começa tudo zero, porque não é só em Portugal, é em toda a Europa, em todo o mundo. Nós temos o exemplo da NBA, que não tem problemas não. Não há campeões, sem problemas. Aqui, demoramos assim. Aqui coloca-se a questão das descidas, não é? Tem que ficar tudo como está, é a minha ideia. Tem que ficar tudo como está, exatamente. Ora bem, Augusto Patronilho, tens aqui uma pergunta direta do Ricardo, do Tiago Quaresma, que te pergunta como é que o Trofense está a apoiar os jogadores estrangeiros do clube. Eu mexi aqui, estás-me a ouvir bem? Melhor, melhor agora. Melhor, melhor agora. Pelo que eu sei, eles continuam com a mesma situação que estava. Têm habitação paga, têm alimentação paga e têm acompanhamento clínico, caso seja necessário. Portanto, o clube não lhe está a faltar com nada, não é? Não lhe está a faltar com nada. Também concordas, Patronilho, com esta tese da nulidade dos campeonatos e que fique tudo como está? É a tua ideia também? Sim, eu acho que seria o mais lógico. É um campeonato que não existe, pronto. Agora, se os clubes vão ter dificuldade agora ou não, não penso que tenham muitas. Porque se não vão pagar aos jogadores, que é para onde saia mais dinheiro, o que possa entrar também é pouco relevante. Um partido de velho para o ano, eu acho que seria o melhor. Esta pergunta que o José Carlos Ferreira fez há pouco, o João Paulo respondeu, ele diz aqui que não estava a falar da primeira e da segunda liga, que falava mais de clubes do Campeonato de Portugal ou até das divisões da elite ou por aí abaixo, que acabando já as provas com os investimentos que se fizeram há pouco, como tu dizias, que isso possa significar problemas na próxima época. Uma vez que investiram muito nesta época, isto é tudo nulo. Sim, vão acabar de ter alguns, mas não vai ser por aí que vão desistir, por assim dizer. Não me acredito nisso. É o que eu digo, não vão ter que estar a pagar prémios a alguns, para os que aqui os dão, não vão pagar ordenados, não vão ter as vocações, não vão ter nada. Vai ser só mesmo os estrangeiros que eu tenho. São coisas que a maior parte se faz em anual, os jogueiros, as casas e assim, outros em casas próprias, os clubes. Por aí não penso que seja o mal. Não penso que seja por aí. Muito bem, vamos agora ao Ricardo Silva do Vitória novamente. Ricardo, há aqui esta pergunta do Diogo Machado, que vai muito de encontro àquilo que vocês falaram muitas vezes no vosso contexto, no vosso programa, à questão do que vocês chamam de esterolas ou dos eucaliptos, que é a questão de não questionando a ideia da nulidade do campeonato, que lhe parece justo ao Diogo Machado, no que às finanças diz respeito não será verdade, porque a solução acabará por propor as equipas como o Benfica, o Flóculo do Porto, que seriam teoricamente beneficiados com nova entrada nas Champions, ou tentativa de entrada nas Champions. No entanto, eles estão em posição de entrada nas Champions nesta altura. Portanto, o que é que se parece sobre isso? O que me parece, normalmente são eles que lutam para essa entrada na Champions, não é? Portanto, mais nenhum clube tem acesso a esse tipo de batalha, porque essa batalha está reservada para apenas dois, três clubes, não é? Sendo que um já não entra nessa batalha. Portanto, o que é que eu acho sobre isso? Acho que os clubes grandes, ou melhor, os denominados grandes, ou os três beneficiários, que eu gosto de lhes chamar, já beneficiam de muito. E como tal, nós temos, eles têm uns contratos televisivos, que rondam os três nos 500 milhões, 600 milhões e tal. Há aí muito dinheiro que ainda não foi investido. Portanto, acho que está na hora mesmo de começar isto tudo, e de reunir esse dinheiro todo, e fazer algo pelo futebol português. Portanto, aproveitar este hecatombo, que isto efetivamente é um hecatombo, e vai ser difícil para muitos clubes. Agora, se nós queremos ter um campeonato competitivo, um futebol competitivo, e um futebol que seja bonito lá fora, e que se possa vender, temos que começar agora. Portanto, eu acho que as pessoas do futebol devem olhar para este hecatombo como o ano zero. A partir disto, ou melhor, a partir disto que está a acontecer, nada será acomodante, nada será acomodante. E há uma coisa muito importante, está na hora desses três clubes ajudarem o país, porque estamos a falar que 90% da população deste país ajudou esses clubes durante não sei quantos anos. Portanto, está na hora desses contratos televisivos ajudarem o resto do país, porque vai haver muita falta de guito mesmo. É uma questão curiosa. Ricardo Monteiro da Silva, o Ricardo Gaia há pouco dizia que, tendo em conta que, por exemplo, os júniores de Boa Vista estão em zona de subida, se mesmo assim defendes que até na formação esteve a parar tudo. Ele está a perguntar, como é esbovisteiro também, qual é a sua opinião sobre isto. Repara, eu não posso ter dois pesos e duas medidas. Claro que me custa, estando os nossos júniores a fazerem um excelente campeonato este ano, eu não posso ter um peso diferente do que tenho para a Primeira Liga. Sim, concordo, terá que parar. E quando eu digo parar, parar tudo. Formação tem que parar tudo. Quer dizer, não posso ser como os três esterolas, que para mim as regras são diferentes para os outros. Portanto, as regras dos nossos júniores e custa-me isto terão que ser iguais às do resto do país. Eu só queria fazer aqui um parênteses, que o João Paulo ao bocado dizia que não se acreditava que os clubes nesta fase não tivessem dinheiro para aguentarem até ao fim da época. Ou o João Paulo vive noutro mundo completamente diferente, ou então, só para o estar a brincar, porque todos sabemos que todos, ou 90% dos clubes acabam os anos com dois, três ordenados em atraso, que são precisamente estes últimos. Portanto, se nesta altura já tem dois ordenados em atraso, o que é que quer dizer? Quando acabar, vamos ter seis, o que ainda é muito mais grave. Ó Raimel, dá a voz ao João Paulo que eu estava a me responder, mas tu calaste, eu não consegui ouvir. Está aqui, está aqui. O micro dele é que hoje está com problemas. Está chato. Está tudo, João Paulo. É pena não acontecer isso ao nosso amigo Ricardo Silva do Vitória. É que ele não me deixou de pôr o micro do João Paulo a funcionar. Eu acho que vais ter que sair e não estar a entrar. Provavelmente. Ele está a dar aqui um erro na tua ligação. Deve ser aí a neta, o caraças. Ele diz que o teu micro não está ligado. Está aqui a dizer o programa. Não. O micro dele não está ligado. Carrega no coisinho. Olha aí, ele a dar ordem. O que eu estava a dizer, o João Paulo, e há uma situação, João Paulo, deixe-me só terminar. Já te passo a palavra. Nesta altura, a federação, que mete milhões ao bolso por ano, a Liga tem que ajudar os clubes. As associações têm que ajudar os clubes. As associações, claro. Portanto, isto não podemos estar aqui a discutir. Porque a samba de presunto e a cerveja do futebol distrital, agora numa brincadeira, mas os 50 ou 70 euros que se paga aos atletas, os 100 euros, faz-lhes falta. E a associação, neste momento, tem que cobrir essa responsabilidade dos clubes. Deixa lá o João Paulo responder-te agora. João Paulo, força. Ao contrário disso, eu não fiz entender se foi numa coisa. Eu não fiz querer entender numa coisa. O que eu digo é, mal é dos clubes. Se nesta altura do ano estão à espera de receitas de bilheteiras ou de vendas de jogadores para pagar o resto da época, como eu digo. Não vamos andar aqui com os tolinhas. Estamos em março. Mas acreditas que os clubes não estão mesmo à espera de ser receitas? Não estamos em dezembro. Mas acreditas que os clubes não estão mesmo à espera de ser receitas? Que receitas? Neste momento? Não sei. Mas alguma coisa tem que entrar. Acredito. Acredito. Bom, João Paulo, está aí o Augusto Patronilho que pode dizer o que se passa a um troféu-se, por exemplo. Posso? Força, força, João Paulo. Mas vamos falar do Campeonato de Portugal. O Campeonato de Portugal é uma situação diferente. Deixem-me só dizer que o Vitorinho afrizou. É muito. Você está a ver. Sim, mano. O nosso Vitorinho afrizou, pá. É como eu digo, Deus não mata, mas castiga. Sim, é uma língua profissional. Não tem tantos recursos. Não tem tantos recursos. Sem dúvida. Tenho dúvida, ó João Paulo. É evidente que a Federação... A Federação tem que pôr mão no Campeonato de Portugal. E as associações têm que pôr mão nos campeonatos de 10. Sem dúvida. E a Liga de Futebol Profissional tem que pôr mão no Campeonato Profissional. Quanto? Não, repara, ó João Paulo, se tu quando dizes que os clubes não estão à espera de receitas nesta altura, se tu se me falas dos clubes da Primeira Liga, eu estou perfeitamente de acordo. Eu aí estou perfeitamente de acordo. Até pelas receitas televisivas. As mini, as mini receitas televisivas. As mini receitas. Porque já sabemos que as receitas de televisão são pós-3 ditos eucaleptos, não é? Pós-tudo o resto, andámos aqui às migalhas. Sabe? Tirando isso, não é? Essas receitas já foram antecipadas. Mas, agora, em todos os outros campeonatos, e falo que o CNS para baixo, e também da Segunda Liga, acredito que há muitas dificuldades. E não é a bilheteira que vai resolver tudo, mas é a bilheteira que ajuda em muita coisa. Sem dúvida. Vamos aproveitar a... A bilheteira se calhar não paga as custas do jogo. Ele veio ao ponto. Hoje já deu para aí 5 malhos. Arranja uma pessoa que saiba trabalhar com o técnico. Não, não, e agora não se ouve. Atenção, está para ali a falar. Ele está para ali a falar. Tem aqui vários adeptos do Vitória ligados. Já agora um abraço a todos. Também muitos boabisteiros. Leixonenses. Está aqui gente do Trofense. Ex-jogadores do Patronilha a mandar-lhe um abraço. Augusto, tem aqui gente do Salgueiro também a mandar-te um grande abraço. Aproveita, volta a aproximar o microfone aí da tua boca, porque está mesmo baixinho. Queria-te dizer alguma coisa há pouco sobre esta questão dos clubes terem ou não condições nesta altura da época e de que forma é que isto vai afetar o resto da temporada. A nível de pagamento, claro. A nível de pagamento no CNS ou no CPP, como queiram chamar, os jogadores e equipa técnico, os meses já não têm 30 dias, a maior parte dos clubes, os meses já têm 60 e 90 dias. Por isso, é uma coisa que acaba por ser uma coisa normal, dentro da normalidade. Infelizmente, não é? Infelizmente, mas é aí com que o pessoal se debate. E por isso é que eu digo... Mas concordas que a Federação e as associações deviam de pôr a mão no Campeonato de Portugal e no futebol distrital? Exatamente, exatamente. A Federação olhava para os clubes do CPP, não é? E as associações para os afiliados. Porque ganham muito dinheiro durante o ano e esta era a altura de dar o exemplo. Muito, muito. Então, em multas, ninguém tem que ser contas com Cristo. E não tem que ser a fazer nada. Por isso, podem muito bem pagar. E isso é por causa de... Amanhã o Jorge Ferreira vai ser aqui. Não gostas de dizer algo das coisas aos árbitros, não é? Portanto, mandá-los lavar a louça e o caralho, portanto, depois de 5 anos. Depois de um outro expulso do seu lugar. É, porque assim vem, e sabes, eu não sou daqueles que peço aos árbitros que me ajudem. Ou peço é que me prejudiquem. A partir daí, não é assim que eu falo. Muito bem. O Patrônio, se também se diz que ajudem, é corrupção, pá. Não sabes qual é a ajuda que eu digo. Isso aí, em termos de futebol, o ajudar não vai por aí. Muito obrigado a estar contigo, amigo. Muito obrigado a estar contigo. Ó João Paulo, cuidado que por menos o Leixões ficou agora impedido de 2 anos competir no futebol profissional, não é? Sim. Às vezes, não é? O Leixões correu na sentença. Vamos colocar uma coisa que correu na sentença. Ó Ramo, deixa-me só dizer uma coisa em relação a esse caso do Leixões. Eu concordo com o Patrônio que ele já se ouve mal e ele estava a tentar dizer alguma coisa. Agora diz lá. Eu, quando falei no ajudar ou no técnico prejudiquem, é o que se fala no futebol. Atenção, é um chabão. Não estou a dizer que pés só deixe-te pedir. Isto é um chabão. Eu sei. Muito bem. Ah, ele percebeu, ele percebeu. Ora bem, deixa-me só avisar, o Patrônio. Eu acho que o teu áudio está a entrar, mas não é pelo teu auricular. Parece. Parece. Diz lá, Ricardo Lutero da Silva. Temos aqui muitas perguntas. Deixa-me só dizer em relação à pena do Leixões, porque eu não sei se já tive a oportunidade de manifestar a minha posição. E eu ontem ouvi a entrevista, a entrevista, a tua conversa com o ministro Gouveia. E eu já tinha dito o que ele disse ontem em relação ao Vitória de Guimarães com a situação de Morega. Não podemos estar a penalizar o clube por atitudes dos seus adeptos. Como não podemos estar a penalizar o clube, Leixões, pelas atitudes de dois ou três dirigentes ou dois ou três atletas. As pessoas é que têm que ser penalizadas e não os clubes. Olha, o Patrônio de Chateu se foi-se embora. Ai, não. Foi buscar o autor e colar. Pensei que se tinha de ir embora. Não, portanto, eu era só para dizer isto porque o João Paulo diz que recorreram. Então, pronto, eu acho que fizeram bem. Agora, eu acho que temos que começar a ter um bocado de cuidado nesta justiça, porque não podemos estar a penalizar sócios, adeptos, simpatizantes, pelas atitudes de três ou quatro pessoas que estão dentro do futebol que não sabem estar. Portanto, a posição que eu tive com o Guimarães há sempre no mês... Também é passível de recurso e atenção, foi pena suspensa. O que é estranho aqui para mim é que é pena suspensa para quem supostamente prevaricou e o clube depois fica com a pena maior. É isso que eu estava a dizer, portanto, isto não pode ser o clube a ser penalizado e terão que ser as pessoas. Diz lá, João Paulo, diz lá. Eu já tenho aqui mais... O Vitorinha está a tentar falar, mas como ele já percebeu, não se ouve, não é? Não, não, mas só a questão. Porquê é que ele continua de cabeça para o ar? Não, não se ouve o que estás a dizer. Não se ouve. Diz lá, João Paulo. Tens de fazer a linguagem gestual, pá. Estava-me a dizer que todas estas histórias de... Não estávamos no fã em relação à corrupção. Então, primeiro está a brincar com o Patronilho. Começa logo por aí. Agora, o Lachões recorreu e, como o Ricardo disse, ontem também tive a oportunidade de ouvir o ministro de Gouveia, de que lhe mando já um abraço. E o ministro de Gouveia disse, tem toda a razão. O Estado vai não se bem respeita com ninguém. Alguém foi ter? Se é que foi? Se há provas disso. Que contém ninguém em termos dados. Não com os clubes. Não o clube. Não o clube, claro. Claro. Ó, Ricardo, já consegues dizer alguma coisa? Ricardo Silva do Vitória. Está difícil para ti, cara. Opá, esquece que o Vitória está em blackout. Está, está mal para ele. A gente não consegue ouvir. Portanto, temos aqui uma questão do Diogo Machado, que eu vou lançar agora. Ficamos, respondes tu primeiro, João Paulo, não seria mais justo as equipas que entrarem na Champions e na Liga Europa dividirem o dinheiro que vão ganhar com as restantes equipas da Liga? O que é que tu achas? Eu, no sábado, quando fomos a prémio, já disse isso. Acho que todos os prémios da UEFA deviam ser repartidos de forma igual por todos os clubes das ligas profissionais. É a minha ideia. Patronilho, e tu? O que é que tu achas? Não era mal pensado. Eu ainda não tenho pensado nisso, mas não é mal pensado. Quem fosse às competições europeias, por esta via... Não é mal pensado. Exatamente. Não é mal pensado. Ricardo Monteiro da Silva, estás a dizer que não é bem pensado? Porquê? Não. Não. Eu vou dizer uma coisa. É a minha opinião. É a minha opinião. É a minha opinião. Sim, sim, não. Mas é a minha opinião e vale o que vale, o Rambler. Agora, é assim, eu não quero que nos estejam a dar nada. Eu quero que é justo. Eu quero que distribuam os direitos televisivos. Eu não quero que venha agora o Porto, o Benfica e o Sporting dividirem o que ganharam o que é deles. Nós temos que ser justos. Eu não quero esmolas desses clubes. Não quero. Mas há uma situação de exceção. Oh, João Paulo. Mas não há o que é deles. Sim. Mas eu não quero essas esmolas. Sim. Significa. Para uma coisa. Oh, João Paulo, espera aí. Situação de exceção. Situação de exceção, muito bem. Estamos todos aqui. O país está a atravessar uma crise. Os clubes vão ter dificuldades. Vamos ter uma situação de exceção. Muito bem. Muito bem. Devolvam os 5 e 6 anos que têm de contratos. Quiseram contratos de milhões com a Sport TV. que devolvam esse dinheiro e que façam novos contratos onde os direitos lesivos estão a dividir por toda a gente. Não me venham aqui agora a tirar aí para os olhos. Epá, nós agora vamos ser bonzinhos e vamos dar aqui um esmolo aos pequeninos. Não quero. Para mim. E eu, para mim, isso não funciona. É, é, é. As tuas têm... Realmente. Ou seja, quem entra agora na Europa a responsabilizar-te por ajudar-te por tudo. Oh, Rémi, eu entendo isso que tu dizes agora. Eu tomo isto como uma ajuda. Coitadinho. Eu não quero ser o coitadinho nesta história. Eu não quero ser o patinho feio. Já estou vivo, já. Já estou vivo. E já vamos lá. A uva só a câmera e agora estás de lado. Ok. Não, o meu processo quer dizer, na minha opinião, passa um bocado por aqui. Porque andámos aqui agora, após, é, senhores e senhoras, eu venho a Benfica a dizer que deu um milhão para a ajuda desta história. E eu leí alguns que o milhão nem é deles. Tem a ver com patrocinadores. É dinheiro de patrocinadores que através do Benfica faz chegar. Mesmo assim, para eles. Mesmo assim, para eles. Oh, 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 Ramo, eu com as calças do meu pai também sou um homem e muito grande, pá. Não vamos brincar com isto. Deixa-me ouvir um Ricardo Silva que está muito abaixo do tempo do jogo. Está de lado. Isso mesmo, isso mesmo. Oh, Ricardo, o que é que tu achas... Ricardo, muda. O que é que tu achas desta pergunta do Diogo Machado que diz... Pode-se repetir, faz favor. A pergunta do Diogo Machado é se achas justas as equipas que entrarem na Champions e na Liga Europa nesta época, seja porque os campeonatos acabaram ou não, dividir o dinheiro que vão ganhar nas provas com as restantes equipas. O João Paulo achou boa ideia, o Patronilho também, o Ricardo Monteiro da Silva diz que não. O que é que te parece? Eu acho que é uma boa ideia. Obviamente é uma boa ideia. O Ricardo diz que não, claro, ele diz que não. É uma boa ideia, claro, porque temos que fazer algo. Estamos numa fase em que toda a gente fala em união, temos que nos unir. Então, mas temos que nos unir e se podermos fazer algo por outros clubes, obviamente que será uma ótima ideia e estou totalmente de acordo acerca disso. O dinheiro que se consiga angariar nas competências europeias, tirar uma porcentagem para que se possa ajudar o resto dos clubes da Liga, obviamente. João Paulo... Oh, Rémo, Rémo, deixa-me só responder ao Ricardo... Deixa-me só responder ao Ricardo porque ele entrou no meio da conversa e não ouviu porque é que eu disse que não. Olha, cara, eu disse que não porque nós não queremos esmolas. Se eles querem ser solidários, e foi isso que eu disse que estava, Zófi, não ouviste? Se eles querem ser solidários, que devolvam as receitas, têm adiantado as 5 e 6 anos... Eu não consigo ouvir o Ricardo. E comecem a ouvir. Não me consegues ouvir? Nós conseguimos. Nós conseguimos. Devemos. Não me consegues ouvir. Nós conseguimos. Pronto. Depois falamos em off e eu explico-te o porquê de eu dizer que não. João Paulo, tu há pouco, quando falavas, que achavas uma boa ideia, era por ser uma ideia excepcional, mas também não pôs de parte a questão que realmente tem é que se uniformizar os direitos televisivos. Uma coisa não empata a outra, não é? Oh, Remo, é evidente que uma coisa não empata a outra. Mas nós estamos em Portugal, meu amigo. E isso nunca vai acontecer. Por muito que nos custe. Claro. Por muito que nos custe, isso nunca vai acontecer. Vai, vai. Vai. Não vai. Esquece isso, Ricardo. Vai, vai, vai. Vai, porque lá está. Nós temos que encarar esta fase. Esta hecatombe tem que ser encarada. Não é, João Paulo. Isto tem que mudar tudo e as pessoas vão ter que se mentalizar disso. Ah, vão, vão. Vão, vão. Não tenho a menor dúvida que os direitos vão ser centralizados e isto vai ter que piar de outra forma. Não tenho a menor dúvida disso. O que eu acho que o João Paulo quer dizer é que não há vontade política, entre aspas, que isso aconteça. O próprio Presidente da Liga tomou há oito anos para que haja centralização de direitos políticos. O Sr. Presidente da Liga ainda é Presidente. Se vamos falar com franqueza. Claro. Estamos a falar com franqueza. Mas aqui, nos cinco que estamos aqui a conversar e aqui nos está a assistir, alguém já viu um clube grande de ser divisão? Alguém já viu um clube grande sofrer penas abultadas como aos que os pequenos sofrem? Alguém já viu isso? É verdade. Isso vai ter que mudar. Mas não vou, Ricardo. Olha, vou fazer uma pergunta aqui. Eu vou fazer uma pergunta aqui aos nossos ouvintes, telespectadores. Alguém já viu um clube grande ter o estádio interdito? Em 50 anos de futebol? Acho que agora estava para acontecer, não aparecesse o coronavírus. Pelo menos dizia. Pois foi. Agora é que era. Agora é que era. Agora parece que há para nós. Exatamente. Ora bem, vamos ouvir o nosso Augusto Patronilho, que ele já está com som mais baixo que os outros e para ele não ficar em desvantagem. O Chegas Par, o Chegas Parangelo, que é aqui o pai de nosso João Paulo, está a dizer, pergunta se acham que os três esterolas vão permitir uma melhor equitativa distribuição dos dinheiros que o próprio futebol gera. era, esqueçam, vai continuar tudo como antes. Exatamente o que estava a dizer o João Paulo. E é também a tua ideia, julgo eu, Patronilho. Os grandes, aqui em Portugal, secam tudo à volta e não deixam que haja distribuição de riqueza para os outros, não é? Claro que sim, isto os grandes é que mandam, não há dúvidas nenhumas, aliás, se recordar-se, nós somos a imagem disso. Nós é que descemos, nós, boa vista, não é que somos boa besteira. Claro. É que descemos, estava tudo tido num embrulho e só sobrou para um, para aquele que não era dos grandes, ditos grandes. Ricardo Monteiro da Silva, vamos começar por ti, depois vamos dar a outra volta a esta pergunta do Luís Ribeiro. Temos muitas perguntas, eu peço desculpa a toda a gente que nos está a ouvir, mas eu prometo que vou lançar as perguntas todas e dizer também, já agora, obrigado porque este programa está a bater os recordes todos aqui da quarentena e fico muito feliz com isso, a nível de visualizações, de participações. Luís Ribeiro diz, boa noite a todos, uma pergunta ao painel sobre a anualidade dos campeonatos, que foi aqui defendida. Ricardo Monteiro da Silva, o que é que farias com as competências europeias? Acabava assim, pronto, ok, para saber, ao defender a anualidade, e a taça de Portugal, o que é que tu defenderias? Ó Remo, o que eu defendi assim, por aí volta a dizer, não posso ter dois pesos e duas medidas, isto a parar, temos que esquecer este ano. Este ano esportivo tem que ser esquecido. Seja nas competências europeias, seja na taça de Portugal, seja na formação, seja no cinquilho, isto tem que separar tudo e começa tudo como estava, ou seja, isto, temos que esquecer o problema que estamos a ter e acho que neste momento as pessoas têm que ter mais consciência social do que aquilo que estão a ter, porque há coisas muito mais importantes de quem fica em primeiro, de quem vai à UEFA, de como é que fica a taça de Portugal. Isto começa do zero e faz conta que não existiu de agosto até agora, que não existiu futebol, vamos supor que isto aconteceu logo em agosto. E acreditas que isso é possível? Acreditas que isso é possível? Achas que isso vai passar na liga, pelos clubes? Precisamente pelo tal, pelo tal dos três grandes que tu dizias há pouco que não deixou... Ó Remo, eu sinceramente vou dizer... Ó Remo, eu sinceramente vou dizer... Ó Remo, eu sinceramente vou dizer aquilo que já te disse muitas vezes no programa. Infelizmente tenho medo que não, porque os reféns vão todos votar a favor de quem não vai lhes interesse. É isso que eu acho também, viu Paulo? Deixa-me fazer aqui uma ronda, Ricardo, já volta-te e achas que é isto que vai acontecer? Concordo com o que o Ricardo está a dizer. Ou seja, quando chegar a altura de votar... O que aconteceu? Linha esta semana. Botam todos a favor dos grandes. Porque precisam deles. São reféns dos clubes. São grandes que compram em Portugal, que se dá a morrer as exceções. São grandes que começarem a vender fora. Ou aos grandes, garantidamente para o ter um poder financeiro. Como aconteceu com a Vitória, que vendeu agora. Como aconteceu com o Braga. Quando os clubes começarem a vender para fora, o dinheiro vem de fundo, o dinheiro para nós. E aí já vamos fazer como bater os grandes. E quando formos reféns deles, vai ser muito difícil. Eu queria só dizer aqui uma coisa. No campeonato de voleibol, e a começar agora as fases finais, a Federação Portuguesa decretou que até 31 de Agosto não há campeonato nenhum. 31 de Agosto. Pronto, está resolvido o assunto. É uma decisão, pelo menos, não é? Não fica nada na expectativa, não é? Portanto, vamos ver. O Ricardo Silva da Vitória, já nos ouves? Já consegues dizer alguma coisa? Podes-me fazer a pergunta que eu não ouvi. Vamos lá. Então, pronto. A pergunta é, o Jorge Ferreira, o nosso amigo Jorge Ferreira, lembrar que ele amanhã vai ter o seu comentário aqui às 12h30. Está a perguntar o que é que vai... E a Federação? Ou seja, a Federação, juntando aqui com a pergunta do Nelson Tiago da Silva, a Federação deve, na próxima época, baixar o preço das inscrições, taxas de jogo para os clubes do Campeonato de Portugal, 1ª e 2ª Liga. Ou seja, redução de inscrições era uma medida também interessante. Ricardo Silva. Então, não é? Tudo o que forem medidas, tudo o que forem medidas que possam ajudar, seja o ADEP, seja o clube, este pregador, são todas medidas boas, porque isto vai bater mesmo no fundo. Nós vamos... A gente na televisão soube falar em tsunamis e hecatomis e isso tudo. Portanto, tudo o que sejam medidas que sejam para ajudar e que sejam para unir as pessoas e que sejam para melhorar isto tudo, todas as medidas que são bem-vindas, qualquer que seja, desde que as medidas sejam iguais para todos e que não venham os senhores do costume. E é como diz o Patronilho e o João Paulo e o Ricardo também, que isto não vai mudar nada. Eu tenho a convicção que vai mudar, porque mesmo os adeptos vão mudar. Os adeptos também vão mudar. Isto vai mudar toda a gente. E é óbvio que isto tem que mudar. Não pode continuar. Que é para quê? Para quê que isto não pode continuar? Para se chegar a uma situação destas de emergência e ninguém tem um plano. E ninguém tem nada. Ricardo Silva. O Jorge Ferreira está até aqui a dizer, o Mário Figueiredo também queria pôr os direitos televisivos iguais para todos e pumba, foi corrido. Portanto, daí a demonstrar um bocadinho a dificuldade que pode ter chegar a esse dia no futebol português. O Mário Figueiredo que era presidente da Liga na altura e era um descabalço. Mas quando o Mário Figueiredo era, não havia, digamos, tanta informação do adepto. Hoje nós temos a internet. Eu costumo dizer que Deus perdoa a internet. Não. É verdade. Portanto, as pessoas têm muito mais informação. As pessoas sabem o que é que se passa. O que é que se passa aqui ou o que se passa em Hong Kong, na terra. Portanto, hoje em dia, o Figueiredo provavelmente teria outra hipótese de implementar essa ideia. Agora, o nosso excelso presidente da Liga, o senhor Pedro Proença, não me parece que esteja encaminhado nesse sentido. Eu gostava muito que ele também mudasse. E eu espero que ele esteja receptivo a mudar. A mudar. Isto tudo porque o futebol vai mesmo mudar muito. Muito mesmo. Como a nossa vida, obviamente. Ricardo Monteiro da Silva, dando-te um bocado de razão em tudo o que se falou aqui, para ti e para o Patronilho, mas vou começar pelo Ricardo Monteiro da Silva, o Tiago Quaresma fala novamente do caso da Associação de Futebol do Porto, que ganha milhões a entrar todas as épocas. É o momento de ajudar os clubes distritais que passam por grandes dificuldades para ter as equipas em todos os escalões a competir. A minha pergunta é muito simples. Tu acreditas que a Associação de Futebol do Porto, Lourenço Pinto, vai ajudar os clubes? Não, não acredito, não acredito. Mas queria só voltar aqui a uma pergunta que nos fez o Nelson Tiago. Mandar-lhe para ele um abraço, que perguntava se as federações e as associações seriam baixar os dinheiros, os valores. Mas não tem que baixar. Se isto for considerado nulo, a inscrição do ano passado, terá que pertencer para a próxima época? Era uma ideia boa. Isto é o justo. Isto é o justo. Isto é lógico. Muito bem. Isto é o justo, Ricardo. A justiça é esta. Se isto, afinal, não existe, se eu já paguei, quer dizer, eu entrei no McDonald's, fui pagar, paguei, entretanto há um incêndio, pai, tem-me cá fora. Eu já paguei, eu quando lá fora outra vez vou comer, porque já paguei. Aqui as associações terão que fazer o mesmo. Toda a gente pagou. Toda a gente pagou. E houve um problema que a federação e as associações não são culpadas disto. Mas tem que ter consciência do que se passou. Então, como tal, as inscrições foram feitas e a estar... Não são culpadas, mas têm que arranjar soluções. Ponto. Por isso mesmo é que eu estou a dizer. Portanto, e eu respondendo ao Nelson Diago a minha opinião, e agora ao que me estavas a perguntar, se me acredito, não. Me acredito, porque já falámos sobre isso mais de uma vez. porque são milhões, não são milhares, são milhões, que entram na Associação de Futebol do Porto todos os anos, com as inscrições de equipes de júniors, de juvenis, de iniciados, de infantis, de beijamins, dos clubes que estão nas estritais. São milhões que entram naquela associação, sem falar, como diz o Patronilho, porque ele aí é mais, é mais experiente nas voltas, não é? Portanto, isso é mais com ele. Mas falarmos relativamente às inscrições, são milhões que entram. e eu continuo sem perceber para onde é que esse dinheiro vai. Porque o policiamento continua a ter que ser pago pelos clubes. Fala-se de marcas via. Os cartões, os cartões de atleta têm que ser pagos pelos clubes. Os seguros têm que ser pagos pelos clubes, ou seja, tem que ser tudo. É tudo pago pelos clubes. Mas entrou milhões ali e eu já disse isto uma vez, eu ainda não tive acesso. Mas estava a ter acesso às contas da Associação de Futebol do Porto. Não as que são prestadas, porque essas, toda a gente sabe que vem no que muitos velhos interessam. Mas gostava de ter as reais contas da Associação de Futebol do Porto ou da de Braga ou de qualquer associação com os milhões que entram é impossível andar em cima. Porque quer dizer... Deixa-me ouvir então agora o Augusto Patronilho puxando a experiência que ele tem de muitos anos também na Associação de Futebol do Porto. Realmente é das associações do país que ganha mais dinheiro, o Patronilho, e que é a maior associação do país. E vamos então olhar para a Associação de Futebol do Porto como exemplo para as outras. Se achas que vão fazer alguma coisa, seja diminuir as taxas, seja ajudar os clubes, o que é que te parece? Não estou a ver. É assim, como o Ricardo disse, o seu campeonato para nulo, não deveriam ser cobrados qualquer quantias, não é? Mas não me acredito nisso, não me acredito nisso. Eu penso que eles deveriam fazer, no mínimo, uma taxa fixa para todos. Entendes? não levavam aquela inscrição de clubes, inscrição de jogadores, mas uma taxa fixa. Um valor adequado para todos os clubes e não havia cá inscrições de jogadores nem nada. Estava tudo resolvido. Penso eu que seria assim. Na questão do Campeonato de Portugal, na questão da Federação de poder ou não ajudar os clubes, eles que não se esqueçam e andam a fazer transmissões televisivas sem pagar rouba. Sem pagar rouba. Não pagam nada. E obrigar os clubes a ter custos porque os jogos são de noite. Obrigam os clubes a ter ainda mais custos. No caso do clube que eu, por exemplo, que é o Trofense, já lá, não tenho duas ou três vezes, é Lourdes Atesas de N de Tempo. Depois de acabar o jogo ainda tem um N de Tempo e não há uma contribuição para o clube. Portanto, é hora de eles chearem à frente. Têm condições para isso. João Paulo, tiveste aí um pequeno problema técnico ou estás no desgresso? Tinha um problema técnico. É, mas acho que faz parte. Foi o time-out para ir beber água e fazer um xixizinho. Ora bem, o nosso Miguel Banana, Miguel Ferreira, que hoje está muito ativo, descobriu estas lindas, está-te a perguntar a João Paulo e aos outros se o estado devia de apoiar clubes e jogadores nesta altura. Como vai fazer às outras empresas, tendo em conta que aquela ideia que se ganha muito dinheiro no futebol só é real em 4, 5, 6 clubes do país e que daí para baixo não é assim, está um verdade como isso. Há gente que vive disto. O que é que te parece? se os clubes tiverem os seus impostos em dia tudo direitinho com o estado ou menos porque não? Ou menos porque não? Ou seja, aquela ideia do primeiro-ministro do futebol que pode procurar... Oh, Remo, ele assusta-se porque ele ouve falar em tantos milhões e quando nós ouvimos desordenados dos jogadores de Primeira Liga a ganhar milhões ele não vai querer suportar coisas dessas, não é? Não vamos brincar aqui também um bocado com a economia nacional. Mas nós estamos a falar daqueles que fazem dificuldade mesmo. Existindo um teito, tem que ajudar, mas eu acho que primeiramente tem que ser as associações e a federação. Sem dúvida. A associação de futebol do Porto, com a tua experiência, achas que vai fazer alguma coisa? Não. Nunca fez. Não vai ser até agora para fazer. Ricardo, deixa-me só aproveitar para te dizer aqui alguma coisa, uma coisa importante. Fábio Martins chamou a atenção a isto. Numa carta assinada pelos treinadores das duas seleções principais de futebol, masculino e feminino, a Holanda, centrou toda a atenção contra o coronavírus. Portanto, as competições de futebol estão totalmente paradas até 1 de junho e até podem provavelmente não voltar. Portanto, já há aqui uma ação que em Portugal está a faltar. Há aqui uma dúvida, há aqui uma... Portanto, um deixe-andar que não tem ajudado ninguém, no fundo, não é? A pedido do Rui Pedro ao Vasconcelos, eu vou puxar aqui o Cascola. Não se vê que é isto. Ou se é o Patronilho, toda a gente sabe que ele é, portanto... O João Paulo, o João Paulo com um bom leixo, o Nenso, vem sempre para o bloco do Boavista. Portanto, quando o Boavista faz alguma coisa, ele atrás bem e tem que fazer igual. Mas, portanto... Eu, com isto, tudo perdi-me no que estava na fronteira. Na Holanda, na Holanda, tomaram uma decisão. Vai tudo a reboque do Vitorial. Está a acontecer uma coisa para o Boavista. Diz lá. Não diz nada. A neto dele hoje também não está a ajudar. Não. E ele disse que não é uma coisa do Boavista e a neta do Boavista. Ah, pronto. Está bom. Afinal disso. Afinal disso. Estava a ter... Ricardo, ias responder aqui à questão do Fábio e eu... Não, não. Tudo. Tudo. Fute o todo. Até 1 de Junho não há nada e provavelmente não volte a ver. Oh, Remo, mas foi aquilo que eu já falei há bocado. As pessoas têm que assumir porque toda a gente sabe que isto não vai para já. Para que é que nos andamos aqui a enganar uns aos outros e a continuar a deixar as pessoas a terem que ir para o café discutir futebol quando não há futebol. Porque infelizmente o nosso povo ainda não se mentalizou da gravidade da situação e continua a querer ir ao café falar de futebol que já não existe nem vai existir mais. Agora, eu queria só voltar ao bocado ao que o João Paulo disse que é em relação ao Estado ajudar ou não os clubes de futebol. E o Boto lhe dá razão porque desde que a situação fiscal esteja cumprida tem que ajudar porque os clubes de futebol são uma empresa e contribuem para o Estado tanto como uma empresa normal ou mais. Portanto, não podemos ter aquilo que eu falei ao bocado de dois pesos e duas medidas. Portanto, se eu sou de um clube de futebol e se eu pago os meus impostos atempadamente se pago a minha segurança social e se agora estou com problemas o Estado tem que me ajudar porque quando foi para salvar o Bésio e o Banco Popular ninguém me veio perguntar se eu queria obrigar a matar-o. Diz lá, João Paulo, diz lá. Posso só fazer aqui já no ar? Claro, claro. Os agentes esportivos eu quero ver. Os agentes esportivos nunca foram chamados a este debate. Porque eles também ganham dinheiro com os jogadores de futebol. Eles ganham dinheiro com os profissionais de futebol. E estão todos muito calados. E eu deixei-me aproveitar para dizer também na próxima sexta-feira aqui no Quarentena da Bola às quatro da tarde vamos ter três agentes de futebol a falar sobre o assunto. Ainda bem que disseste isso que assim já fica avisado. Vamos chamar aqui todos os players e eu também me estava a estranhar o facto de a gente estarem tão calados. Convidei três na próxima sexta-feira às quatro horas e temos aqui para aí mais duas perguntas que ligam numa só. Vamos aqui ao nosso Vitorinha. Ricardo Silva e os jogadores em fim de contrato também contam zero? Pergunta ao adepto do Vitória Hélder Fernandes que liga bem também com o Damião Duarte. Aliás, um abraço para a FAF e para o Damião para o Ricardo que manda um abraço para mim e para o Patronilho também. Para toda a gente em FAF que obviamente também temos muitas saudades. O Damião diz se for tudo a zero como ficam os contratos dos jogadores. Portanto, vai em tronca com a pergunta do Hélder teu também companheiro de clube. O que é que tu achas que deve acontecer com os contratos dos jogadores que terminam o contrato agora em junho? Qual deveria ser a medida na tua opinião? Eu? Sim, tu. O que é que eu acho? Desculpa que eu não entendi a pergunta. Em relação aos contratos dos jogadores que terminam em junho, não é? Se os campeonatos param agora o que é que se faz com os jogadores que terminam o contrato nesta época, não é? Bem, os jogadores que terminam o contrato nesta época estão provavelmente vão ter de digamos renunciar isto é terrível e está terrível e vão ter que ceder um bocado os seus contratos e provavelmente negociar. Isto também é algo que eles estão a discutir do lado já para o Finet também há muito negociar com os contratos para o Finet. A tua ligação hoje não é em tudo Santo Tirso que o outro Tirso está a subir bem agora a tua está complicado hoje. Não é? Dizemos assim que é preciso que está mais perto de Guimarães. Não, não, ele está em Santo Tirso mas deve estar noutra fronteira porque o Ricardo Monteiro da Silva não, não, não. ele está em Famalicão ele está em Famalicão Ah pronto então deve ser olha estava tão mal que até caiu portanto João Paulo o que é que e vamos a seguir alguns patronitos João Paulo e isto dos contratos o que é que tu gostarias de aportar qual seria a tua ideia em relação a isto aos jogadores que terminam o contrato jogadores e treinadores atenção a minha ideia é simples quando terminam o contrato como qualquer trabalhador terminou terminou acabou portanto mas receberem tudo até lá não é? é claro como qualquer trabalhador um contrato dos novos futebol é um contrato de trabalho pronto fino a parágrafo não vamos andar aqui com histórias se é até 30 de junho até 30 de junho tem que ser pago e depois renovam e daí nós temos pedido apoios para os clubes para eles poderem pagar e cumprir com os seus jogadores por isso a federação e a liga tinham que chegar à frente as associações Augusto no campeonato de Portugal é normal os contratos de uma época o falso profissionalismo digamos assim portanto para quem está no campeonato de Portugal não é nenhuma surpresa mas ou seja deviam-se cumprir as obrigações com os funcionários jogadores treinadores e não só porque é muita gente que está num clube não é só jogadores e treinadores mas daí tu tens dito há pouco tem que haver gente que se chega à frente porque senão os clubes que normalmente já é o tio ao tio para arranjar dinheiro para cada mês a verdade é esta é pura das verdades já trabalhei muitos clubes e é assim todos os meses é uma luta para arranjar o dinheiro para pagar os salários nesta situação não há patrocinadores não há nada portanto tem que haver instituições como a federação como as associações que ajudem Exato isso é que está falando no assunto alguém tem que chegar à frente só os clubes se só não vão conseguir sim a todos não vão conseguir e nós que estamos nesse campeonato somos profissionais como os outros no fundo embora tenha um campeonato tão amador ou não profissional como queiram dizer somos como os outros temos que receber agora se vai acontecer ou não isso é mais complicado mas as direções e as pessoas responsáveis pelo futebol têm que se convencer quem anda nesses campeonatos menores são funcionários são empregados como todo o outro setor trabalhamos temos que receber pronto agora daí até acontecer isso grande distância mesmo Ora bem o Rui Cardoso respondeu aqui ao Ricardo Silva do Vitória e não foi só ele há aqui mais gente que foi aos anais da história e perdoem a expressão os caras jogos à porta fechada de grandes o Futebol Clube do Porto jogou em Coimbra com o Estoril em 92-93 por ter o campo interdito portanto Ricardo Silva ficas aqui com a resposta tu há pouco estavas a tentar dizer alguma coisa foi abaixo e lembram-se porque foi interdito esse campo se perguntas eles vão responder porque está gente que sabe o que está a dizer daqui a pouco já te devem dizer eu acho que foi por causa da Sanita que foi apenhorada esse episódio do Futebol Clube é interessante também ainda bem que há gente interessada nisso e que diga isso eu gostava de dizer a essas pessoas que eu já vi o meu clube fora de casa ou melhor em casa para cima de 15 jogos 15 jogos e eu pergunto a essas pessoas todas agora já que estamos a falar neste caso isto também é para falar sobretudo no futebol não é? já que estamos a falar nisto eu pergunto a essas pessoas todas se alguma vez se lembram de os seus clubes serem castigados de forma digamos exemplar por questões dos seus adeptos não há no futebol português clube com o historial digamos disciplinar do Vitória Sport Club e obviamente que apareceu logo uma pessoa que diz que o Porto jogou em 92 93 ok eu acredito nisso e jogou porquê e jogou porquê porquê mas também é preciso dizer porquê agora também essas pessoas que foram fazer essa pesquisa um jogo o que é notável para um clube grande é notável um jogo à porta fechada aliás até devíamos bater todos palmas hoje à meia-noite vamos todos lá fora bater palmas que houve um clube grande que teve um jogo à porta fechada em 1900 e não sei o quê só não sabe porquê estava interdito porquê há duas hipóteses ou foi porque invadiram o campo quando festejaram um título ou foi a famosa sanita de resto esqueçam lá isso que justiça para os clubes digamos de topo não existe isso não existe Ricardo Monteiro da Silva o Rui Ventura também adepto de Boa Vista um abraço para ele sempre muito ativo aqui na nossa página está a dizer que há este problema nós estamos aqui a debater coisas muito importantes mas que há adeptos que só querem saber de uma coisa empatar ou ganhar não querem saber se o clube tem dinheiro se não tem se deixa de ter lá está as pessoas não interessa não interessa ganhar não interessa ganhar como não interessa interessa ganhar agora como isso não interessa a ninguém falta de cultura desportiva e os valores e princípios de futebol estão todos invertidos em Portugal por favor nós já chegámos a essa conclusão há muito tempo já falámos mais uma vez sobre isso que a nossa cultura desportiva é tão má que já todos nós ouvimos dizer que basta ganhar por 6-0 com um penalti no meio campo portanto isso é uma cultura desportiva que nós temos que é fraca porque ninguém quer saber como é que se ganha quer se é ganhar e isso acontece desde a primeira liga até aos distritais mas isso já discutimos isto mais que uma vez é a minha opinião com aquela célebre frase basta ganhar por 6-0 e de preferência um penalti no meio campo após 98 minutos é que era bom o que interessa é ganhar não interessa como Ora bem um abraço nosso também para Lausanne na Suíça com o Gilberto Dias que nos está a acompanhar desde a Suíça portanto um abraço um abraço para o Gilberto um abraço para o Gilberto um amigo meu de Santís grande abraço olha o Fábio Martins está a dizer para te mudares para aqui porque a net funciona melhor lá eu estou com alguns problemas efetivamente não ninguém não se escutou muito não não nada disso olha aliás o programa até correu melhor está todo contente o Ricardo está todo contente hoje conseguiu falar muito foi só muito até para o costume o nosso Neymar hoje tem passado a bola atenção o Neymar passa a bola o Neymar ora muito bem João Paulo o nosso amigo Tiago Quaresma também leixonense diz falou-se há pouco nos clubes que têm várias vezes a margem atrás não acham que a Liga e a Federação têm de ter um comportamento mais severo com os incumpridores pergunte a ele João Paulo o João Paulo também está hoje também o Neto também não está a ajudar consegues ouvir João Paulo é a pergunta do Guimarães que Neto funciona bem a pergunta do Quaresma do Tiago Quaresma é se achas que a Liga e a Federação têm de ser mais severos com os clubes que não pagam salário consigo consigo Santa Rita Santa Rita te der para a Liga meu filho está muito bem Patronilho diz-me tu achas que a Liga e a Federação devem ser mais severas com os clubes que não cumprem os salários com as suas obrigações nomeadamente pronto no campeonato de Portugal também acontece muito muitas vezes infelizmente claro que sim se não cumprem têm de ser severos com eles têm de haver multas eles também exigem aos profissionais deles a partir daí tem de haver alguém mais acima deles que também exigem o mesmo não é só vamos fazer isto e se ganhar paga se não ganhar não paga não pode são profissionais que vêm daqui têm famílias mesmo com muita gente muito bem o nosso amigo Joel Silva o nosso cabalinho que marcava muitos golos diz que eu continuo a fazer as minhas posses ainda bem que ele está a ver um abraço Joel e como vê só marcou golos quando trabalhou connosco o resto é conversa é mentira é mentira estou a brincar que ele marcou muitos golos em muitos lados e que tenha sorte agora neste regresso a Portugal ele esteve em França agora veio para o Alberca se lhe corra tudo bem ele já sabe que gostamos muito dele e que marca muitos golos é um ponta de lança que se tivesse oportunidades como o Nuno Ninho falava hoje à tarde em Portugal que devia de ter estava no disputa mais de certeza absoluta isso é que é certo ora bem vamos continuar aqui o nosso João Paulo já está de volta já consegues ouvir bem João Paulo só eu é que queria que a minha neta caísse para ir buscar um copo de ar e não caio não há problema até porque olha o João Silva está a dizer que o Augusto Patronilho parece um deputado a falar portanto depois disso está tudo dito portanto ora muito bem o André Veloso está a mandar um abraço desde João Pessoa que é ali na Pauva do Varzim portanto um abraço para o André Veloso para o João Pessoa um abraço para o André um abraço para o André um abraço para o Varzinista olha o Alexandre Mendes Ricardo Silva diz jogo do Porto em Coimbra por intradição não foi construído foi com Boa Vista e eu fui ver o jogo portanto aí está esta correção um abraço Alexandre realmente é verdade foi com Boa Vista Rui Ventura temos de mudar mentalidades o clube é um todo os adeptos têm de estar mais dentro do clube e saber mais do que se passa dentro do clube o que é que há sem dúvida sem dúvida sendo uma boa besteira dizer isto Ricardo Monteiro da Silva o que é que te parece também? não me parece-me bem o Ramel vai ao encontro daquilo que já tínhamos falado porque infelizmente há subserviência sim há subserviência aos grandes há as direções que são reféns dos grandes e depois voltámos àquilo o próprio adepto o sócio a essência do clube porque as pessoas que não se enganam nem que se queiram enganar porque a essência do clube a força do clube são os seus sócios são os seus adeptos não são os presidentes não são os presidentes acessados são os sócios acabam por não saber nada e só lhes é dito situações como aquela que falávamos ao bocado chegávamos à Liga e vamos todos dizer amém porque estávamos um bocado presos à esterolice concordo perfeitamente com a Goventura Ricardo Silva vou voltar a falar nisto o movimento estádio zero que depois acabou por levar aqueles milhares de vitorianos e não só de Vimarãense e de gente todo lado às ruas era uma iniciativa que também visava isto mudar um bocadinho a mentalidade dos adeptos a cultura do adepto é uma iniciativa o estádio zero será uma uma das iniciativas que se poderá mudar o que tem fundamentalmente mudar em Portugal é é mesmo a cultura do adepto o que o que está mal neste país é que quando qualquer clube qualquer clube que vai jogar a qualquer cidade deste país está em casa portanto eu já disse uma vez e vou dizer e vou dizer novamente que é para as pessoas interiorizarem isto o futebol é o meu a minha rua a minha aldeia contra a tua a minha cidade contra a tua em Portugal é ao contrário é um país inteiro contra a tua cidade portanto o Benfica ou Porto ou Sporting vão chegar a qualquer lado tirando Guimarães graças a Deus e estão a chegar em casa isto tem que mudar certo e como é que se pode mudar isto é não indo ver esses jogos esses jogos o que trazem às cidades as pessoas fizerem uma retrospectiva do futebol português o que um clube grande leva uma cidade é infelizmente e não fiquem chateados com o que eu vou dizer mas é só coisas más não se passa com mais nenhum clube o que se passa com os três quando vão a qualquer cidade deste país estamos a falar de cidades cidades tipo Guimarães Braga Porto Lisboa cidades grandes obviamente quando vão ao Boa Vista quando vão ao próprio Leixões os clubes grandes não levam nada de bom o que é que levam vão ser prejudicados de certeza absoluta isso é certo toda a gente sabe 90% das decisões do Arco estão condicionadas a favor deles três vão levar uma quantidade de multas portanto o dinheiro em termos de multas vai ser astronómico o que é que as televisões vão fazer às equipas que recebem os senhores três grandes ignoram totalmente ignorância total acerca do clube da casa para que é que eu 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 estou a falar como vitoriano para que é que eu vou ver isso só me vou incomodar o estádio zero era para avançar no último Vitória Porto não avançou porque as pessoas que se juntaram adeptos anónimos chegámos à conclusão que não seria era um bocado em cima e não seria nada democrático nós levarmos avante essa iniciativa e não podemos fazê-la como os três grandes neste caso já tínhamos recebido o Benfica mas ficámos de pensar sobre isto e vamos e isto vai acontecer vamos provocar o debate vamos provocar o debate entre os sócios e adeptos de Vitória para que em conjunto todos em união levarmos a cabo algo que seja impactante e que seja um protesto efetivo contra tudo isto que se faça no futebol português o estádio zero é uma é uma das ações que vai estar em cima da mesa certeza absoluta e atenção o estádio zero é algo que tem que ser explicado às pessoas o estádio zero envolve uma cidade não é só não ir à bola as pessoas podem pensar assim por exemplo em Guimarães existem duas praças duas belíssimas praça praça Santiago e a praça de Oliveira as duas juntas levam para aí 10 mil pessoas de pé ou mais eu já estive lá a ver o Vitória com o Isla de Cracóvia num ecrã gigante e foi uma festa fabulosa porque é um ecrã gigante? porque ninguém transmitiu o jogo das cadeias de televisão portuguesas então arranjámos um satélite arranjámos vitorianos um satélite que desse o jogo e vimos o jogo na praça de Santiago apinhada de gente o estádio zero quer fazer isso quer fazer o quê? quer que as pessoas se reúnem ou melhor é isto é a base se reúnem na cidade que promovam a cidade que façam uma festa na cidade e no fim disso tudo ainda conseguem fazer algo mais notável é que tirando x% de cada cerveja que se venda e que vão ser muitas pode-se ajudar um hospital ou pode-se ajudar um hospital ou pode-se ajudar a Liga Portuguesa contra o Câncer pode-se ajudar muita coisa e esse dinheiro todo espera aí Ricardo já vai falar não, não é que se gira o João Paulo ou o João Paulo esse dinheiro todo que se possa agariar é muito mais bem emprego do que se for dado em multas à Liga era só isso e fica já a saber que o Ricardo Monteiro da Silva quando falar vai dizer que falaste os tais 15 minutos que ele tinha proibido de falar então Paulo tiveste mais uma vez o problema técnico estás de regresso pego nesta questão do Fábio Martins tu achas que a partir do momento que os clubes viram o SAD os adeptos perdem poder e olha que eu já ouvi por exemplo alguns leixonenses a dizer eu não posso tomar certo tipo de atitudes que estão a estar com... é uma verdade João quando os clubes deixam de ser detentores da maior parte do SAD estás-me a ouvir? estamos a ouvir o SAD é de investidores não é não é do clube o clube tem que ora bem o nosso amigo João Paulo está mesmo com programas técnicos hoje é da net dele aproveito para mandar este abraço para todos do Oleiros Vila Verde Braga do João Nuno Fernandes e neste momento diz o João Nuno algo muito importante nós temos defendido aqui não há cores nada vai ser igual mas o interesse é vencer o vírus parabéns pelo programa e portanto obrigado nós a ele Ricardo eu estava a dizer o João Paulo e eu realmente já ouvi dizer isso o Tiago Quaresma entre outros que quando tens uma SAD realmente às vezes os adeptos sentem que não têm tanto poder concordas com isto? eu? Sim o Ricardo Lumberto da Silva até voltarmos ao João Paulo não é porque o Ricardo Silva hoje não deixa ninguém falar mas é ele o Neymar é ele o Neymar oh Ramos deixa-me só dizer uma coisa e foi uma questão que já falámos mais uma vez o que o Ricardo Silva diz do Estádio Zero tem que ser uma ação concertada com todos os clubes da Primeira Liga porque nós já falámos sobre isto é muito mais aquilo que nos une do que aquilo que nos separa porque porque eu acho eu acho que é importante que que as pessoas tenham consciência que estão a matar o futebol o futebol puro está a morrer por causa das condições e benesses que dão a esses ditos tarolas portanto o Estádio Zero acho que tem que ser uma uma ação concertada com todos os clubes pelo Vitória pelo Boa Vista pelo Braga pelo Fomalicão por toda a gente porque de certeza e o Ricardo chegou a dizer isto e eu na altura rime mas ele tem razão é capaz de ficar mais barato uma multa não vendendo bilhetes à equipa adversária do que as multas absurdas que a Liga nos passa porque demos um hipopério porque tivemos uma tocha dentro da bancada porque não havia papel higiênico para o árbitro por tudo porque arranjam tudo que seja motivos para saltuar os clubes portanto de certeza que a multa não se dê bilhetes às equipes visitantes vai ser muito menor do que isso que nos vão cobrar João Paulo vou voltar a ti muito bem João Paulo já agora um abraço para o Martinho Freitas da nossa parte meu do Patronilho especial que trabalhámos com ele um grande treinador um grande amigo que nos está a mandar um abraço já vamos ao Patronilho João Paulo compre o leite então o que estavas a dizer há pouco porque é muito importante pela vivência que tu tens no Leixões é muito espero que agora ligasse-me abaixo é muito importante quando os clubes têm a maioria dançada não não a perder porque aí nós sócios temos sempre alguma voz ativa dentro do futebol profissional o caso do Leixões é uma situação que aconteceu está feito e que agora há sempre estas dançada do clube para mim é igual eu sou Leixões não sou Leixões futebol de sado não sou Leixões clube sou Leixões para o clube aí é só que eu me identifico a minha amigual se joga a sado se joga o clube se joga o que for joga o Leixões agora é muito importante que as pessoas com o futebol não sejam o futebol hoje em dia tem que ser gente empresa e não pode ser como há uns anos atrás em que o dinheiro dos sócios davam para tudo brincava com os patrocínios e como todos nós sabemos já andamos cá um tempinho davam 5 mil levavam 4,50 e agora com as chaves isso veio ordenar mais um bocado as coisas agora para nós adeptos é sempre um bocado triste o presidente da sado hoje é um depende irá ser outro e pode ser uma pessoa que tenha a nossa identidade estamos sempre dependentes que acaba Patronilho tu já trabalhaste em muitos clubes com os sados nomeadamente o teu clube de coração o Boa Vista quem é Boa Visteira é de Boa Vista ponto final é evidente mas achas que como dizia aqui o nosso ouvinte telespectador que quando há uma sada às vezes os adeptos perdem os sócios os verdadeiros perdem algum poder eu tenho uma visão um bocado diferente neste segundo aspecto quando decidi fazer uma sada tem que ter a aprovação dos sócios certo? exatamente quer dizer pelo menos do clube que representa os sócios exatamente fazem sempre dirigências para chegarem a esse clube ora bem a sada está lá tem plenos poderes porque é que razão é que os sócios têm que saber de todos os pormenores como se vê agora hoje em dia qualquer coisa o meu sócio tem que saber não tem que saber nada na minha opinião eles estão lá foram as coisas elegeram foram lá eles que os puseram porque isto vem um bocado a sada faz o que quer só que é a maioritária não faz nada não há sada que resista a 50, 60, 70 mil sócios a borrar com eles eles que pedem a cotinha deles vão embora portanto não venham com essa deixem-lhe a sada trabalhar deixem-lhe a sada trabalhar estão lá foram as coisas que eles puseram agora se depois não trabalham bem aí os sócios se levantam sempre lá na bancada e aquilo não dura mais que um dois meses que eles já têm pelo menos junto do clube têm que protestar e têm que fazer valer os seus direitos e ir às assembleias fazer alguma coisa exatamente fazem assembleias não serem adeptos do celular mas quando as assembleias são marcadas e bem marcadas claro claro evidente é por isso que eu digo as sadas estão lá foram as coisas lá para o zero deixem-lhe trabalhar não querem saber se todos dizemos no futebol como isso são todos os peidinhos não precisam de saber se for uma coisa que seja para a vida do clube é mesmo uma cena emergente aí podem ser chamados a dizer o que têm a dizer tudo o resto eles estão lá para trabalhar penso eu bem deixem-me só dizer aqui ao Ricardo Silva que já está aqui o Pedro Ferreira que é outro adepto e sócio de Boa Vista um abraço para ele o motivo do jogo em Coimbra entre o Porto e Boa Vista foram agressões a jornalistas no Porto 0 foi uma liga 1 no dia 7 de março de 93 foi quando houve aquela invasão do relevado para baterem aos jornalistas tu pediste aqui não te falta nada Ricardo Ricardo Monteiro da Silva diz lá ó Ramo eu só te queria agora alertar e acho que é importante porque nós tínhamos ficado com esta ideia no área e nunca foi totalmente discutido e tentava se arranjavas um bocadinho para se discutir precisamente a situação do Bessar porque tínhamos falado já mais com a vez que iria ser um tema a ser discutido e tu salgueiras sim mas eu penso que são situações que merecem mais reflexão do que estarmos agora aqui a discutir em 10, 15 minutos ou nem tanto o poder das chaves vamos prometer que o nosso próximo programa hoje convidamos o Augusto Patronilha próximo vamos convidar alguém do Salgueiros ou da Bessar temos que chamar alguém da Força Avence por tudo o que nós sabemos mas também porque agora o Desportivo das Aves está a passar por grandes dificuldades pela ligação com a cidade portanto vamos ficar aqui prometido a quem nos está a acompanhar vamos fazer uma última ronda temos que deixar e portanto a última ronda e muita gente está a te dar o sono não não, não não tem a ver está a te dar o sono tem a ir no banco ficar aqui até de madrugada as pessoas que me digam estou entretenido o Ricardo tinha que ir outra vez mas pronto temos que evitar que isso também e por isso vos digo nós já tivemos muita gente a ver e agora são menos precisamente porque já estão fartos de desaturar ora portanto diz aqui o Miguel Ferreira o Miguel Banana infelizmente o problema de leixões é que tanto na Sado como no clube o maior interesse é a gente vai entrar ao clube ao máximo em proveito próprio o Lopo é um playboy o Moreira não os tem no sítio seja para o que for é a opinião dele fica aqui dada vamos para uma última ronda porque houve muita gente que me pediu isto Ricardo Monteiro da Silva resumo da época do Boa Vista até a altura da quebra e vou perguntar isso a todos os participantes foi uma coisa que muitos adeptos me pediram para vocês dizerem de vossa justiça sobre as trocas de treinadores sobre o campeonato que está a ser feito no caso de Boa Vista começamos por ti para finalizar já tive a oportunidade de dar a minha opinião sobre isto eu para mim a alteração do treinador não foi na altura certa poderia ter sido 15 dias antes o Lito para mim nunca foi pessoa bem recebida no clube portanto quer dizer acho que não estávamos a cumprir aquilo aquilo que nós expusamos que foi manter-nos na primeira metade da tabla depois no último jogo que foi um bocado mal mas penso que não está nada fora daquilo que estávamos a projetar para esta época muito bem vamos ao Ricardo Silva do Vitória Ricardo numa altura em que parece mais ou menos claro que Ivo Vieira não vai continuar e sei que isso para ti é uma má notícia porque tu sempre defendeste que o Ivo Vieira devia de renovar e até por muito tempo Ora bem o Ivo Vieira fez um trabalho notável no Vitória até à paragem do campeonato o Vitória é o clube que tem mais jogos na primeira liga com os jogos da Liga Europa com os playoffs é o clube que fez mais jogos é o clube e sem dúvida nenhuma que é o clube que praticou um futebol que chegou a ser brilhante brilhante principalmente nas competências europeias deu altentos recitais de futebol e teve teve alguma infelicidade infelicidade em jogadores que se lesionaram jogadores nucleares alguma infelicidade também que não digamos que não conseguiu produzia muito futebol e não conseguiu materializar isso no entanto fica um grandíssimo trabalho do do Ivo Vieira se ele não ficar lamento mas o futebol é mesmo assim e espero que seja que seja bem substituído e desejo-lhe tudo melhor mas acho que isso ainda é muito cedo para se falar nessas coisas e eu se fosse se eu pudesse era cinco anos de contrato aos três anos vendia o gajo por 20 milhões e fazia de nós campeões e 20 milhões de gajo era isso muito bem João Paulo agora vamos passar para ti o Leixões achas que é justo dizer que estava aquém das expectativas ou tu realmente não estavas à espera que ainda fosse este ano da subida no início da época no Leixões toda a gente estava a acreditar que o Leixões ia fazer uma grande época praticava um bom futebol fazia bons bons resultados fora quer em casa mas chegou uma fase da época em que a sorte também não tinha do nosso lado nós tivemos 7 ou 8 jogos que não conseguíamos ganhar porque a bola não entrava e aos resultados não há treinador que resiste aos resultados e o Carlos Pinto saiu agora com a vinda do Manuel que ajuda também entraram alguns reforços para acabar o resto da época que nesta fase já ia ser muito difícil de subir mas acho que justamente durante esta época é a minha ideia Muito bem falta ouvirmos o Augusto Patronilho por ser o nosso convidado é o primeiro e o último é ele que fecha Augusto entraste no Trofense com o Mr. Barbosa já com a época adiantada com o Trofense muito abaixo daquilo que superava tendo a qualidade do plantel tendo em conta a qualidade do plantel mas como eu ainda hoje vi num jornal desde que vocês chegaram pelo menos o trabalho fala por vocês conseguiram estabilizar a equipa conseguiram ir subir paulatinamente e o vosso objetivo até ao final da temporada seria obviamente ficar o mais acima que conseguissem já não vai ser possível mas ainda assim o balanço que podes fazer desde que vocês chegaram é positivo Sim é bastante positivo nós chegamos penso que o Eitava não é nada há muito tempo ou no primeiro lugar tivemos que fazer um trabalho de base com um exercício de treinos a que a corrida estávamos habituados a saída dos jogadores entrada de outros poucos mas entraram e primeiro que assimilassem foi um bocado complicado para a equipa técnica e novamente para o Michelangelo Barbosa a partir do momento em que começaram a absorver as ideias do míster a equipa começou paulatinamente a subir na classificação e agora saímos da zona da aflição e íamos lançados surgiu isto não sei se por bem ou se por mal surgiu isto e vai ficar um bom trabalho a meia espero que o balanço continue porque as bases são boas e já agora que clube encontraste o que é que encontraste no Trofense um clube organizado gente boa aliás não há muito tempo estava na primeira liga não é? sim sim eu fiquei admirado eu contava com menos e ali conheceu o estádio no exterior não é? chego lá dentro tenho todas as condições e mais algumas pessoal que trabalhou tanto na rouparia como o da real toda a gente tem empregado e diretores sempre para acompanhar-nos portanto foi uma surpresa agradável que não se encontre em muitos lados muito bem meus amigos fim de hora e meia de emissão que é qualquer coisa vamos despedir aqui da nossa malta chegaram a estar em simultâneo quase 200 pessoas a assistirem direto e passaram por aqui várias centenas é um prazer é um orgulho combinar como disse o Ricardo Monteiro da Silva vamos trazer gente da BSA do Salgueiros do Desportivo das Aves a muito breve trecho sempre com esta malta que é que está continuem no Quarentena da Bola a vocês os quatro um abraço é um privilégio ser vosso amigo mais que tudo o resto um abraço a todos um abraço um abraço e um abraço um abraço um abraço